Como acabar com pulgão, coxonilha e mosca branca no seu pé de limão Recebo muito aqui, meu pé de limão está cheio de pulgão, coxonilha e mosca branca O que fazer? Eu vou ensinar aqui para você uma receita caseira E com certeza você tem em casa, você pode passar Esse pé de limão aqui estava bem feito, estava bem atacado Mas olha hoje isso, as folhas tudo brotando novo, o pé de limão crescendo Para rapidamente ele vai já produzir aí E eu vou ensinar você a fazer essa aplicação aqui Estou aplicando um pouco rápido, só para ensinar para não ficar um vídeo tão longo Mas de sequência eu vou vir e aplico nele todinho novamente Gente, você vai fazer isso aqui Uma aplicação boa, seu pé de limão está cheio de coxonilha, pulgão, formiga, mosca branca Você vai fazer essa aplicação, né Tim? Como é que eu faço? Pega um borrifadorzinho assim, coloca aí na base de duas colheres de detergente neutro e duas colheres de óleo Pava óleo, óleo de cozinha, completa com água, dá uma misturadinha Vem nos horários mais frios do dia e faz essa aplicação Coxonilha, pulgão, formiga, tudo vai eliminar